Oi gente, hoje eu vou contar para vocês a história da Páscoa. Se você não conhece, vem comigo que eu vou te contar. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não peça, mas tenha vida eterna. Jesus era um homem muito bom. Ele ensinava sobre o reino de Deus através das parábolas. Colheu 12 discípulos para andarem com ele. Eles eram muito amigos e andavam sempre juntos. Muitas pessoas doentes iam até Jesus e ele as curava. Mas tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam achar algum erro nele para que poderiam matar ele. Mas Jesus sabia de todas as coisas. Jesus então fez uma refeição para os seus 12 amigos que eram discípulos. Eles comeram e beberam. Depois da janta, eles foram orar. Mas Jesus acabou orando sozinho, porque seus discípulos dormiram. Depois da oração, uma grande multidão veio com espadas e paus para o prenderem. Eles o levaram, mas na verdade foi Jesus que se entregou por amor a nós. Ele teve que carregar a sua própria cruz, onde que ele ia morrer. E ele foi pregado na cruz e posto uma coroa de espinhos nele. Ele sofreu muito e morreu. Todos os discípulos ficaram muito tristes, mas aí, depois que se passaram três dias... Algumas mulheres foram até o túmulo no domingo de manhã, mas viram que o corpo não estava lá. De repente, apareceu um anjo e o anjo falou... Por que vocês vieram aqui? Jesus ressuscitou. Elas saíram correndo do túmulo e foram contar para os discípulos. Eles também ficaram muito felizes. Jesus venceu a morte e o pecado nos dando a salvação e a vida eterna. E se você quiser convidar ele para entrar no seu coração, você pode. Só ele pode trazer paz, amor e alegria. Por isso, comemoramos a Páscoa, que é uma lembrança que nos dá esperança. A Páscoa é a ressurreição. Não tem nada a ver com coelhos e ovos de Páscoa. Mas tudo isso foi pela graça, não dê graça. Jesus te ama. Jesus vive. Feliz Páscoa a todos. Então, Feliz Páscoa. Tchau. Eu acho que esse tchau ficou meio... Pode ser só o tchau. Tchau. Porque ele vive. Posso crer no amor.